Fome de viagem Procuro coragem É que tanto tempo presa Já nem penso com clareza Hora de mudar de personagem Desfazer amarras E abraçar as farras Vou gritar independente Partir e soltar as fanfarras Aprender as línguas Luto ou something sweet and funny Esfarra e adorado o ban Me gusta la playa e tapas con pan Porque eu só quero viajar De rede a vida tem barco No mundo je bello Rufa ficar fritzi ronda-me nu Quero visitar desde Lisboa Temos vai Deixo de menos viajar La vida é pela Já vou tarde Tenho pressa Tenho medo que o teto me caia na cabeça Está um ambiente não recomendável Parto para algo mais agradável Quebrar estas barras Ser como as cigarras Vou cantar livre e forte Sentir afinar as guitarras Ready? Ready? Let's go Looking for the life out there Searches a unify o ruse Aprender as línguas Luto ou something sweet and funny Esfarra e adorado o ban Me gusta la playa e tapas con pan Porque eu só quero viajar De rede a vida tem barco No mundo je bello do wap I pick everything from the menu Tudo quero visitar desde Lisboa Temos vai de jovem menos viajar La vida é pela Sei chasnei Paraíte Fint Hei Can do Yelpa Mei que tengo ganas Re Porta De fresa Un italiano Pero voglio Sentirei buongiorno principessa Porque eu só quero viajar De rede a vida tem barco No mundo je bello revoi I pick everything from the menu Quero visitar desde Lisboa Temos vai Echo de menos viajar La vida é pela Quero viajar De rede a vida tem barco No mundo je bello do wap I pick everything from the menu Quero visitar desde Lisboa Temos vai Echo de menos viajar Ich morfe a razen das historias Como peuter se viajar La vida é pela La vida é pela La vida é pela La vida é pela